Manão recomendado para menores de 12 anos. É a mulher do meu pai, ai minha mãe, minha mãe, ai minha mãe, minha mãe, é a mulher do meu pai. De novo. Ai minha mãe, minha mãe, ai minha mãe, minha mãe, ai minha mãe, minha mãe, é a mulher do meu pai. Tá bom, você é um povo em jorra, rapaz. É de lascar, mas na verdade essa música tem 30 minutos só nisso. Eu que não vou tocar isso aqui tudo, que é pra raiva e programa, né? Mas sei tudo bem, Valdeci? Beleza. É isso aí, aí dentro, quer dizer, lá. O dramaturgo William Shakespeare acredita que o homem que não tem a música dentro de si e que não se emociona com o concerto de doces acordes é capaz de traições, de conjuras e de rapinas. Aí, rapaz, é mesmo, é verdade. O homem que não tem a música dentro de si é muito mais fácil derrar um chifre, não é não, Rivelino? É verdade. Concorda em gênero e grau e ainda relembra um pensamento da escritora Tonha Suvaque Ilustrado. que disse o seguinte, o homem tem dentro de si algo que o deixe invocado. Está farnezinho no juízo, o bucho fica coado, mas não é nada tão grave, é apenas um peidareado. Pois esse aqui é Leroyte, o programa do Falcão, agora na sua, na nossa TV diário. Leroyte é mais genial que o marqueteiro que provou por A mais B que sem defunto não tem enterro. É mais ergonômico que coçar o suvaco com os olhos fechados e as pernas cruzadas. Leroyte tem muito mais ômega 3 que a piaba com a qual o J. Cristo fez o milagre dos peixes. E é com romântica alegria que eu converso hoje com os atuais componentes de um conjunto vocal e instrumental que já tem 65 anos de existência, é módulo. Formado originalmente por Edinho, Paulo Gilvão e Joãozinho, são quase 100 discos gravados por duas, por suas diversas formações. Com o falecimento de Edinho em 65, o cearense Antônio Santos Cunha, hoje aqui conosco, foi convidado a ingressar no trio. Já estão aqui no recinto, estão sentados ali, os cabas atuais, claro. Tony, Hélio Rocha e Valmi Maia, os componentes da atual formação do trio Iraktan. Estão aqui os caras, rapaz. Muito prazer. Hoje, como eles não entraram, eu mesmo vou entrar. Aqui os três vão pegar na mão, pegar e balançar a mão de cada um aqui. Esse aqui já está sentado aí como se tivesse sentado na mão, no colo de braguinha. Valmi, hoje está danado, são três cabas de uma vez. Eu tenho que aumentar meu campo de visão e fazer três cabas, três caricaturas, né, bicho? É, eu acho até que... É, você podia... É o mais fácil ainda, entendeu? Dá a dica aí, tá, Falcão? Falcão, vai mais fácil, não é fácil, vai fazer. Sim, só tem caba feio. Pronto, deu a dica, deu a dica. Faça dentro daquele antigo preceito, começa pelas urenhas. Vamos, nós. Rapaz, todos os cabas estão diminuindo essa passagem aqui, bicho. Só dá para entrar se for de ré. Espera aí, deixa eu me situar aqui, rapaz. Deixa eu me situar aqui, quem são os três cabas. Vou fazer aqui a chamada. Aqui, Tony. Valmi. Valmi. E Helio Rocha. Aqui em Ceará tem um caba com o nome de Helio Rocha, sabe? Se eu não me engano é jornalista, não é? É jornalista. Helio Rocha. Helio Rocha. É, Helio Rocha. Helio Rocha. Já foi confundido em artes plásticas. Eu fiz a exposição o tempo, aí ele confundiu o meu nome. Helio Rocha Lima. Helio Rocha Lima. É um jornalista daqui. Mas, 65 anos, quem é da formação original? Nenhum, né? A primeira formação, você falou, Edinho, Joãozinho e Gilvão já. Já se foram, né? Agora, eu entrei na segunda formação, substituindo o Edinho. Eu vim suceder o Edinho em 65. 65. Você é cearense de onde aqui? De Fortaleza mesmo? Eu sou de Uruburetama. Uruburetama, terra boa. Em cima da serra ali. Terra de Florinda, boa. São Joaquim, que é lá. Muito bom. E aí, o conjunto começou em 50? 1950. Em 1950. Primeira formação, né? No Rio Grande do Norte. Eu soube, assim, por informações. Quem colocou o nome foi o grande Câmara Cascudo? Isso. Iraquitã? Foi. O Câmara Cascudo batizou inicialmente de Muiraktan, mas como já existia um trio Muiraktan, foi descoberto em seguida. Aí, o Câmara Cascudo associou duas palavras. Iraquitã, do Tupi-Gurani, né? Isso quer dizer o quê? Mel Verde. Mel Verde? É. Doce Esperança, poeticamente. Doce Esperança. Muito legal. E aí, de lá pra cá, de 1950 pra cá, quantos discos gravaram? Pelo menos mais de uma centena, né? É, foram gravados 80 discos, 80 CDs. Isso, porque o trio participou de muito cinema, o Câmara Nacional, o Trio Iraquitã marcou... Naquele tempo da Veracruz, né? É, naquele tempo... Eu sei. Produções de Watson Macedo... Watson Macedo, de Carlos Manga. Isso. Aquele pessoal todo, exatamente. E protagonizou filmes também, ao lado de Eliana, Anselmo Duarte, Oscarista, Grande Hotel e tal. Aquele pessoal todo. É isso aí. Mas antes de continuar a nossa conversa, tem duas coisas que precisam ser feitas. Cadê o Nick, nosso Cota Jaca, com a vassoura de varrer rastro de corno? Porque aqui, todo mundo que entra aqui dá uma varrida no rastro. Que possa ser que o sujeito seja corno, né? Não é querendo dizer que seja, não, né? Então, vá aí, Nick. Dá uma varrida aí. Bota esse corno pra dormir. Não dê mais cachaça a ele. Pois ele anda revoltado. Porque agora tomaram a mulher dele. Rapaz, esse Cota Jaca varreu até o rastro da nossa... É uma companhia de vocês, eu esqueci de apresentar. Como é o nome dela? Cecília. Cecília. Cecília, você sempre acompanha ela? Você está aqui especialmente, certo? É, é nossa lá. Nossa Anteguadista. Tem que ter uma mulher, né, amigo? Porque só os cabos velhos, feios, como ele disse aí. Tem que ter uma mulherzinha pra cuidar. Tem que ter uma mulher pra fazer um contraponto, né? Mas também tem outra coisa que a gente tem que fazer antes de prosseguir aqui, que é ver a previsão do tempo do nosso grande Valdeci. Que vocês não conhecem, mas Valdeci é o único deficiente visual do mundo que faz a previsão do tempo e acerta na mosca. Vamos ver aí a previsão pra hoje. Previsão do tempo. Pelo que eu tô vendo, aqui no mapa, a previsão é o seguinte. A ressaca vai ser tão grande que tubarão vai tomar cibazol e baiacu vai tomar cibalena. Eu quero é cegar se não for. E aí, que previsão. Dá pra sair de casa sem assistir um negócio desse? Não tem a menor condição, né? Mas vocês estavam preparando um bocado de microfone aqui. Foi bom, porque eu me lembrei de pedir pra eles cantarem. Começaram lá, eu cantando um aqui. Pode botar o microfone aí, que eu quero ouvir logo. Aqui, de saída, sabe o quê? Aqueles Olhos Verdes, que é uma versão, né? Essa música, se eu não me engano, é mexicana. É a versão de Braguinha, né? É, a versão de Braguinha. E foi gravada originalmente por vocês também? Tira que tanto, vocês chegaram a gravar? É, gravou. Foi naquele, foi no primeiro disco de boleros do trio, que se chamou Os Boleros que Gostamos de Cantar. Eita, que maravilha. Então vamos, então vamos cantar os Aqueles Olhos Verdes, que é uma versão de Braguinha. É, vamos lá. Eita, que maravilha. Aqueles Olhos Verdes, translúcidos, serenos, parecem dois amenos, pedaços do lar. Mas tem a miragem profunda do oceano, Que trazem todo o engano das brauzelas do mar. Aqueles Olhos Verdes, que inspiram tanta calma, Aqueles Olhos Verdes, que lutaram em minha alma, Encheram-me de dor. Aqueles Olhos Tristes, pegaram-me tristeza, Deixando-me a cruza de tão infeliz amor. Tu, 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 tu,. Aqueles olhos verdes Que respiram tanta calma Deixam reino em minha alma Deixer uma de dor Aqueles olhos tristes Pegaram-me tristeza Deixando-me a crueza De tão infeliz amor Que lindo, rapaz! Beleza, muito bom! Palma aí, né, galera? Rapaz, é uma coisa que dá vontade até de ficar horrível Senta aí, senta aí, depois a gente canta mais um pouquinho Daqui a pouco a gente canta mais uma Mas, rapaz, é uma afinação assim Eu agora fiquei morrendo de vergonha Acaba desafinado como eu Assistindo, ouvindo um conjunto tão afinado assim Aí dá vontade de não cantar mais na vida Mas os 65 anos Estão preparando alguma festa, alguma coisa assim Especial para comemorar? Algum lançamento? 65 anos, preparamos um CD Ah, sim, está aqui o CD Trio Iraquitã, 65 anos Olha aí, mostra aqui Quem tem aqui de bom? Tem a resposta do tempo de Aldeblanc, rapaz Aldeblanc Perfilha Vamos cantar Perfilha Labarca, é só o clássico Outra vez de Isolde Outra vez Para quem não sabe, é aquela que o Roberto Carlos gravou Aqueles olhos verdes que eu tenho agora Explode o coração do Gonzaguinho Rapaz, só tem coisa boa aqui Aí estão fazendo uma turnê pelo Brasil Lançando o CD Estamos fazendo um trabalho aí De relançamento Porque essa formação do Trio Iraquitã agora O Trio Iraquitã agora é cearínse, né? O Balmir O Balmir Eu acho que é meu parêntico, eu sou maia também Eu sou maia também Você é de onde? Eu sou de Russas Rapaz, é meu parêntico Eu sou de Pereira, ali pertinho na Serra do Pereira Depois de Jaguari Está vendo que eu estava sentindo um caba bonito O mais bonito do Trio, meu parêntico Muito obrigado E o Hélio Rocha Hélio Rocha Aí nós agora estamos com essa formação Jogando aí o Jogando, mantendo o Trio Iraquitã Essa tradição de Trio Iraquitã Que não deixa a peteca cair E é interessante que vocês são São de uma época que tinha vários Trio, né? Ali no Iraquitã tinha o Trio Nagô Trio Nagô Da onde saiu o nosso Rodo Gouveia, né? É Tinha aqueles Tinha um que não era Trio, mas era também um conjunto vocal Os quatro As e um com Ingo Quatro As e um com Ingo Quatro com As e um com Ingo Naquele tempo Tinha aqueles que acompanhavam a nossa Carme Miranda também Não eram os... É Bando da Lua Bando da Lua Bando da Lua Os vocalistas tropicais Tinha os vocalistas tropicais Outro conjunto cearense Também era cearense E um dos melhores conjuntos vocais do Brasil Talvez até do mundo Os titulares do ritmo Era um sexteto Não existe mais Mas até pouco tempo Ainda tinha Eu ouvi falar E conhecia alguma coisa Três cearense Três cearense também É Cearense é bicho bom de gogol É bicho bom de bocal Tinha, rapaz Outro dia eu ouvi na rádio Globo de Madrugada Um conjunto que eu nunca mais tinha ouvido falar Que vocês devem ter conhecido Que era aqueles cantores de ébano Lembra? Ah, os cantores de ébano Era muito bonito também, né? Não era o nome do cara? Fulano de tal e os cantores de ébano Não me lembro agora É o... É o... De onde saiu aquele cantor Na hora eu ia ouvir ela Vilela, né? Que era aquele bachão É A irapurou A irapurou É um instrumento de um baixo O Elio tem essa voz O Elio tem essa voz Vai aí, Elio Você faz esse baixo aí A minha voz é a terça, né? Que é a voz mais grave Do todo o trio Então eu vou fazer a segunda Tônia a primeira Então é aquela voz bem Ah, é grave Mas não é assim não Também nós gostei Esse trabalho aqui Isso aqui a gente chama Aqui no Ceará De voz de jumento molhada Voz morfada Voz opaca Voz de taboca Ariel Mas geralmente o cabaqui É baixo Assim é maior A caixa de torácica E aí ele é menorzinho, né? Onde foi que saiu isso? Isso vem de raça Família Pois é Ah, meus pais Meu pai Meus tios Era ligado à música E eles falavam bem grave Bem grossão assim Era para que é personagem Eu puxei a... É sabe que O grande Cid Moreira O locutor que tem aquela voz Ele é descendente de Cearense A família é Cearense A família Moreira É daqui de Ceará Está bem Muito bom Nós temos Cearense aí Vocês andaram Assim Nessas Mais de seis décadas Não sei Mas o trilógio também Do começo Gravaram de tudo Saíram lá Daquela época Áurea dos anos 50 Entraram pela Bolsa Nova Depois de Jovem Guarda Depois Quer dizer No Brasil não existe Nenhum vídeo Atravessou Várias fases Chegaram a gravar Alguma coisa assim Por exemplo Da Jovem Guarda Na época Menos que gravaram Alguma coisa de Jovem Guarda Nem se lembra O cabo aqui tem Sabe quantos discos Os homens tem Espera aí Deixa eu ver aqui Só que na minha mão Tem para mais de 30 Aqui Não tem nem todos Eu tenho aqui De 54 Três Três vozes Que encantam E ainda em 54 Tem Sinceridade Saudade doida E em 55 A Maria do Morro É de Arivato Martins Legal Está vendo Os caras Passaram em todos os ritos Depois Entraram nas canções De 6 a 60 Em 69 Para criança É Aí depois Vem Bolero Sempre Bolero A música brasileira Sempre teve um Chega para Bolero Sempre teve Essas versões Que hoje em dia O pessoal até Acha que é O brega Esse brega Os boleros Os boleros Que gostam de cantar Tem uma música Um bolero Que nós gostamos Do Que nós gostamos De cantar Que se chama Prisioneiros do mar Lembra? Sou prisioneiro Das ondas Rapaz Agora me lembrei Não me lembrava não Agora me lembrei É isso mesmo Essa música Foi interessante Que o trio Gravou esse Gravou muito informalmente Esse disco De Boleros E esse disco Aconteceu Estava acontecendo Estourado No Nordeste Inteiro Do Brasil E o trio Chegou na Bahia Para Contratar Para cantar O estádio Estava repleto Todo mundo Esperando o trio E o trio Começou a cantar Músicas Que não eram Os boleros E o pessoal Estava esperando Os boleros Os boleros Estava Acontecido Esse disco Estava Estourado Todo mundo Cantando E uma das músicas Mais cantadas Nesse disco Na Bahia Na época Era Prisioneiro do Mar E ninguém sabia Aí quando a plateia Viu que o trio Estava cantando Coisas Que não eram Músicas Não eram Os boleros Que nós vamos cantar Então A plateia Começou a Protestar Fazer Aí daqui a pouco Estava toda a plateia Nadando Todo mundo nadando O trio O trio Não entendia Nada Aí o O apresentador Chegou assim Olha Eles querem Vocês cantem Prisioneiro do Mar Mas nós não gravamos Isso Gravando Esse disco De vocês Está estourado Aí o trio Teve que fazer Um novo programa No dia seguinte De graça Para todo mundo Porque Essa programação Desse dia Não valeu Acontece isso mesmo A gente chega Num lugar Não sabe Como é que estão As coisas A respeito Do repertório O pessoal Fica querendo Eu fui fazer um show Lá nos Estados Unidos Para brasileiros E tinha uma música Minha que eu não sabia Nem a letra mais E o pessoal lá Só queria essa E eu tinha Até aí Quando me lembro Mais da música Mas para falar Música Vamos cantar mais uma Aí Agora Perfídea Perfídea é outra versão Perfídea Dessa vez de La Martina e Babo Perfídea que também É uma música Se eu não me engano É mexicana Ou é cubana Também Mas vamos ver Aqui com Mexicana Trilacta Sofri A tua dor Resignadamente Sofri Como eu sofri Por ti também Sofri Que a dor Vai ensinando A gente Amar E um dia Querer bem Amém Como ninguém te amou Querida De ti o menor gesto Adorei esquecido A própria vida A própria vida Perfídea Perfídea Quando a gente Troca Eu não esqueci Das rosas Das orquídeas Das violetas Que eu dava a ti Distraída Distraída No ambiente Luxuoso Em que Sempre Vivia Tu deixaste Que puxasse Minhas cores Meu buquê De fantasia E agora Que adoras A quem Te magoa Perdoa Pelo bem Que eu te quis Perdoa E serás Feliz Feliz Que maravilha Palma aí Palma aí Que as músicas São muito bonitas Chega a dar uma coisa boa Para ouvir Nesse tipo de música E eu me lembrei Do falecido Grande Jurandir Mitoso Que ouvindo essa música Ele dizia A cara de um gato Rei lá De onde tem miser E parece mesmo Muito bom Mas então Vamos encerrando aqui Esse nosso primeiro bloco Daqui a pouco Tem muito mais Leroy Que não sai daí não Que vamos ter mais conversa Aqui com o Triiracitã Mais música E mais banda Não estou nem vendo também Agora É isso aí Estamos apresentando E o pior Você está assistindo O Leroy O programa do Falcão Aqui na TV Diário Hoje com o Triiracitã Aqui ó Aguarda aí que nós vamos Já mais conversar mais com ele Aqui muita música Conversa Para falar de boa Mas antes Deixa eu apresentar Umas coisas que eu recebi Aqui Olha aí Vamos falar em música Tem aqui O disco do Cainan Cavalcante E o José Paulo Becker Dois violonistas De primeira Catilogênia Esse disco é bom Dois cababons Cearense O Cainan Filho de um grande amigo nosso Recebi também aqui O disco do Chico Viola Doido para beijar Sabia que você participou Desse disco Chico Viola Gravou lá Nada dessa Muito bom Chico Viola Um sorrozinho Bom ou nada Aí Estamos aqui também O jornal O Centenário Lá da Itapipoca Que é do nosso amigo Natalício Barroso Está lançando lá Na Itapipoca Quem é de Uruburatama Que falou É pertinho Naquela região É Uruburatama Pois é E esse vídeo também aqui O Isaac Soares Lá de São Paulo Publicou esse livro aqui Raul Seixas O Verbaloide Onde ele colocou aqui Um capítulo Com a minha pessoa também Eu acho que eu sou Meio assim Raul E está aqui Eu até marquei Onde é que tem eu Aqui Aí Cadê Está aqui Falcão O rei do escravo Olha o botão aqui Aí colocou uns trechos Nas letras minhas Aqui Um negócio Que tem a ver com Raul também Grande Grande artista baiano E Só para encerrar aqui Antes de conversar Com os meninos aqui Do Trio Iraquitã Deixa eu ler aqui Rapaz Uns e-mail Chegaram para mim Que aqui é o seguinte Você pode mandar e-mail Não só para a gente ler aqui Algum recado Alguma coisa Pode mandar para participar Do nosso quadro Se Obrando Que hoje Assim De uma deferência especial Do Trio Iraquitã Nós não fizemos O senhor O Brandon Mas sempre vai ter Aí tem também O quadro A vaia terapêutica Que você se inscreve Vem aqui Leva uma vaia Pessoalmente Alguém Algum Vocês não querem levar Uma vaia não Vocês Se quiser aqui Dar uma vaia E o cara Sai muito mais tranquilo Daqui a pouco Sim eles notarem Dar uma vaia Neles aqui Só para eles Sentirem comigo E aí você escreve Para o Leroyte Arroba TV Diário .tv.br Mande seu e-mail Que eu ou leio Ou não leio Faço que nesse aqui Por exemplo A milta do toco Lá de Horizonte Diz Falcão Aqui em Horizonte Tem gente deixando Para velório E reunião da igreja Deixando de ir Para velório E reunião da igreja Só para ver o Leroyte Vou pedir a um vereador Amigo meu Para criar um feriado Feriado Na noite que tivesse O programa Legal Muito bem Esse vereador É um salgo Se ele criar isso Aqui a Emília Ribas Lá das Cajazeiras Diz o seguinte Falcão Me ajude Botando um ponto Numa rifa De um casal De Guaximim Que é isso O pessoal Tempo de crise É assim O cara fica inventando rifa Ela diz que O dinheiro Que eu juntar Eu quero ir a Roma Ver o Papa Pedido de amigo Me ajude Ai te lascar Que segunda Se lascar Para ela Vai se lascar Homem Vai se lascar Se lascar É que pode Leninha Landuá No conjunto São Cristóvão Diz Falcão Chame Tiririca Para ser o próximo Entrevistado Já está na fila Tiririca Daqui a pouco Ele vem É o homem Mais sério Do Brasil Para mim Tiririca É o Barack Obama Da atualidade Esculhão Vou com o presidente Americano Mas Tiririca É um cababão Também é da Itapipoca Também É outro que é da Itapipoca Vai vir aqui Ai tem mais aqui Mary Portugal Lá de Madalena Madalena É outra cidade aqui Do Ceará Para quem não conhece Falcão Papai tem uma Tem o que rapaz Um limpa fossa Meu pai tem um limpa fossa Muito bom Aqui em Madalena Se você precisar Para fazer A sepsia do banheiro Esse banheiro Me avise Tá bom Porque Aqui o esquema do banheiro É o seguinte A gente bota um compositor Ali dentro do banheiro No começo do programa E no fim O cara tem que sair Com a música de lá A música inédita Tem que obrar Tem que fazer a obra Lá dentro E já deve ter Muita obra ali mesmo E finalmente Regininha Areia mijada Que é isso O nome da mulher E Heria o tábua Diz o seguinte Falcão Adorei a entrevista Com o Sérgio Pinheiro Sérgio Pinheiro Que há umas duas semanas Nós entrevistamos aqui Aquele cabelo dele Partido no meio Parece um rapacoco Mas é muito elegante Está ele Está certo Muito elegante Grau 10 Para ele E para você Muito obrigado É Mary Mary Portugal Ah não Essa é a Regininha Areia mijada É outra Agora o seguinte Tem uns alô Aqui Um alô Que o Val Pediu aqui Para me dar Rapaz Que é Um alô Para Boa Aventura Advogado Advogado e ex-bancário Do Banco Brasil É o que É o que Lúcio Alcântara Doutor Lúcio Alcântara Senador Cid Carvalho Professor Cantídio Seu Duarte Dona Terezinha Mãe e mãe E pai e mãe Respectivamente aqui De Tassizio O Sinca E o Pedro Álvaro É o Pedro Álvaro O Pedão Grande Pedão Abraço para todo mundo aí Ah deixa eu continuar Aqui nossa conversa Porque é muita lua Muita esculambação Aqui nós temos um porquinho aqui Vocês devem Se tiver alguma moeda aí E nós estamos juntando dinheiro Para tirar a carteira do motorista Do nosso sanfoneiro Que é o Ele vai tirar a carteira do motorista Mesmo sem ver nada E aí a gente aproveita O que sobrar Compre uma sanfona Para ele também Que essa aí Ele perdeu um far sustenido Desde o Carnaval de 168 E nunca mais achou Olha aí Dá meu irmão Dá Dá todo o seu dinheiro Para nos ajudar Pois quem não acredita E não contribui Da glória divina Não usufrui E no povo do inverno O padre será Muito bem Ainda bem que chegou uma alma Boa No último minuto O cara chegou e colocou E passa bem no meio Bem pelo meio E eu levaram a raia também Você Que pode Mas Já viram um programa Mais esculhambado Que esse aqui Não né Esse aqui é um esculhambado Mas é coisa de cearense mesmo Mas eu estava aqui vendo Apenas essa ficha Que está sendo feita As turnêas E já andaram pelo mundo todo Já fizeram show Aonde assim Quer dizer Essa formação atual Já fizeram Em que lugar Algum país por aí agora Não Essa formação atual Está Como está mais recente Nós temos Mas estamos com a programação Aí feita Através da nossa Produtora Regiane Porto Regiane Porto Grande Regiane Porto Cadê ela? Está por aí Está ali Ela vai levar vocês Para tudo quanto é lugar Essa danada Aí por enquanto No Ceará Vocês estão fazendo o que Por aqui Fazendo Divulgando esse list Mas vamos fazer algum show Vamos fazer É Nós viemos fazer o aniversário Do clube Do Náutico Ah sim Eu acho que até já passou Já passou Já passou Foi É isso aí E aproveitamos E viemos fazer Seu programa aqui Que é importante Mas eu vou Meu aniversário não passou ainda não Qualquer dia outro Trazer vocês Para o meu aniversário Aqui Mamãe adora Esse tipo de música Não só mamãe Mas todo mundo Que gosta de música boa Com certeza Gosta do trilactão E estava vendo aqui Também que vocês gravaram Música De Sivuca Chegaram a gravar Sivuca Vocês não É não Nós gravamos Sivuca O trio quando fez Uma discussão Pela Europa Aliás Foram duas discussões Que o trio fez Foi uma Patrocinada Pelo Ministério da Cultura Foi um projeto Do Do cearense Deputado Humberto Teixeira Humberto Teixeira Que realmente Foi um grande deputado Aí jogou Um grupo Brasileiros Na Europa Aí o trio Gravou muita música Nordestina Então É um negócio Muito bom Aquele trabalho Isso Isso você Tony Que está Lá desde 65 Não é que você está Foi Desde 65 Você já Você já Andou Rivirou esse Brasil De ponta de cabeça Cantou tudo Quando foi rido É Esses meninos São praticamente Os meninos Na sua mão Chegaram aí Se adotou É isso aí Fazemos alguns trabalhos Para os Para as pessoas Que ainda se ligam Entre o Iraktan E tal Mas muita gente ainda Muita gente É da atualidade E tal Um dia desse Nós estávamos fazendo Um show Aí no Teatro E quando saímos Aí muita gente Pedindo autógrafo Começamos dando autógrafo Aí um garotinho Chegou com Com um papelzinho também E nós assinamos Aí ele disse O que eu ganho com isso? A interação Vamos cantar mais um aí Vamos cantar mais um aqui Vamos cantar Agora sim Um pupurri De outro cearense De outro governo Isso Sentimental demais Quem queres tu de mim? E brigas Cada qual melhor Cada qual melhor Vamos ver Ah uma cachaça Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Têm um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é seu Eu sonho assim Cantando estas canções Para quem ama igual E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Que queres tu de mim? Que fazes junto a mim? Se tudo está perdido O amor Que mais me pode estar Se nada tens a dar Que a marca De uma nova dor Loucura reviver Inútil se querer Um amor Que não se tem Por que voltaste aqui Se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Eu sinto que estou sem ninguém E pensas do que eu sou Se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Não sei o que pedir Não tenho o que pedir Se tudo que desejo Se tudo que desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu E tu quisesse assim Então que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti Se foi por ti Não sei Vejam só Que tolice nós dois Brigamos tanto assim Se depois Se depois Vamos nós a sorrir Trocarem de bem no fim Para que maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas tão banais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e fui você Pois sem amor Estamos só Morremos nós Eita, é isso aí E daqui a pouco a gente volta Aguarda aí que a gente tem mais um bloco só Com o Triracaná É isso aí Estamos apresentando E o pior Você está assistindo O Lero White O programa do Falcão Hoje especialmente aqui com o Triracaná 65 anos de carreira Não é 65 minutos não 65 anos É mole Como é que está o desenho aí Só uma biladinha aqui para a gente ver Se os cabos estão bonitos Olha aí rapaz Os caras Esse cara puxou Ele falou Mostra tudo agora Deixa para terminar Deixa para terminar Enquanto ele faz lá E não conversa mais Deixa eu fazer aqui O nosso quadro dos 15 segundos Hoje tem mais uns 15 segundos aqui Que é o seguinte Então é uma coisa legal Faz aí 15 segundos E olha aí Maravilha Para duas meninas lá de Bela Cruz Ceará Que ganharam um prêmio internacional Que elas inventaram Duas meninas Estão fazendo o ensino médio lá Duas cearenses Do interior Que são a Maria Vanessa Oliveira Teodósio E Fátima Natana de Miranda Elas fizeram um Criaram uma tecnologia Para tirar sal da água Desalinizar aquela água Que às vezes É a água saloba Que a gente chama E não dá para beber Enquanto um desalinizador Elétrico E não sei o que mais Custa na faixa de 50 mil Elas fizeram uma tecnologia Que o cara gasta 500 reais E a água fica bem docinha E todo mundo bebe Então vamos dar aqui Esses 15 segundos E olha aí Para a Vanessa E também para a Fátima Natana Muito bom Mas rapaz Vocês estavam cantando aí E eu olhando para a minha radiola Vocês todos são dessa época Da radiola Da vitrola Nós temos essa vitrola aqui Eu sempre trago uns dias Trouxe um para vocês ouvirem aqui O último modelo Jânio Raul Lacerda Do tempo aqui do Como é que é? Radinho de pilha Vamos ouvir Esse bicho Está mesmo da boa Vamos tocar aqui O radinho de pilha Do Jânio Raul Lacerda Esse é desse lado É bom porque tem que achar o lado É desse lado Desse lado aqui Radinho de pilha Vamos lá Vocês moram no Rio de Janeiro? Todos vocês? Moram no Rio? Então essa música tem a ver O impacidade do Rio de Janeiro Presta atenção Tem que dar um tempo Para ele reagir Empurra aqui Ih rapaz Está tocando não Só porque eu fiz propaganda A agulha do bicho Deus é bom Caiu a agulha Pois não é rapaz Pera aí Pera aí Agora sim Agora vamos mostrar aqui Para vocês ver como O programa é fuleraio Pois não é que a agulha da radiola caiu Está aqui Olha a agulha aqui Rapaz Então pronto Como não vai ter como colocar aqui Vamos ficar sem o Rio Pronto Faz de conta que vocês viram É aquela musulada Você sabe Foi para a cidade do Rio de Janeiro Fui para a cidade do Rio de Janeiro Trabalhei o ano inteiro E fiz até serão A vida do Paraíba Não foi brincadeira Fiz servente de teneiro Para ganhar o pão Fiz economia Deixei de fumar Comprei um raio de pilha E mandei para o meu bem Fiquei muito revoltado Quando eu regressei O raio que eu dei para ela Ela doou para alguém Mas ela deu raio Ela deu raio E nem me disse nada Ela deu raio Tá bom? Chega Quem veio para cantar aqui Foi o Triracã, rapaz O negócio de deu raio Só cantei porque vocês moram no Rio de Janeiro É legal O forrozinho bom Vocês gravaram Nessa formação gravaram algum forrozinho assim? Algum chote, alguma coisa? É Gravamos forrozinho Frivo Frivo Após tem um negócio aqui Que vocês cantam até trava-língua Que isso? Trava-língua Trava-língua É o Cadafal Naquele Ah, sim Você mencionou Canções para Crianças de 60 Ah, sim Aquele das crianças Vou mencionar aqui É isso mesmo Aquele disco Canções para Crianças de Serra Sassentana Que é um disco de 69 É isso mesmo Legal É interessante isso Cadafal Nós vamos fazer o seguinte Está tão curto o tempo Que nós vamos cantar mais um pouquinho Senão não dá tempo Vocês cantarem aqui Umas coisas lindas Que eu vi aqui Que vocês vão cantar para nós ainda Deixa eu ver Trava os microfones Cadê os cornes que botam o microfone? Está fino um Está vendo um Está vendo um ali Está vendo o outro Que são dois Para ser dos cornes Eles não estão aqui de jeito nenhum Mas agora chegaram Ó Então vamos cantar isso aqui Companheiros Eu sei tocar Isso também É do mesmo disco É do mesmo disco É do mesmo disco Dos canções para crianças De 6 a 60 anos Pronto Foi bom que a gente falou no disco E vamos dar um exemplo aqui Do que é mesmo O negócio É mímica Mais mímica Nós imitamos os instrumentos Isso é interessante Show Porque a plateia Tenta imitar também A mise en scène nossa É divertido Bora lá Companheiro eu sei tocar Companheiro que sabe tocar Sei tocar E la tamborireira Como se toca La tamborireira La tamborireira A cataplan La tamborireira Companheiro eu sei tocar Companheiro que sabe Toca Sei tocar La pianeira Como se toca La pianeira La pianeira Plam, plam La pianeira A cataplan La tamborireira A cataplan La tamborireira Companheiro eu sei tocar Companheiro que sabe Toca Sei tocar La flautiriteira Como se toca La flautiriteira La flautiriteira La flautiriteira Plam, plam La pianeira A cataplan La tamborireira A cataplan La tamborireira Companheiro eu sei tocar Companheiro que sabe Toca Sei tocar La tubareira Como se toca la tubareira La tubareira Pô, pô, pô La tubareira La platiniteira Blam, blam, la pianeira Acatablan, la tamborireira Acatablan, la tamborireira Companheiro, eu sei tocar Companheiro, quem sabe se tocar Sei tocar la platiniteira Como se toca la platiniteira La platiniteira La platiniteira Pô, pô, la tubareira La platiniteira Blam, blam, la pianeira Acatablan, la tamborireira Acatablan, la tamborireira Companheiro, eu sei tocar Companheiro, quem sabe se tocar Sei tocar la violinera Como se toca la violinera La violinera La violinera La platiniteira La tubareira La platiniteira Blam, blam, la pianeira Acatablan, la tamborireira Acatablan, la tamborireira Acatablan, la tamborireira Companheiro, eu sei tocar Companheiro, quem sabe se tocar Sei tocar la pistoneira Como se toca la pistoneira La pistoneira Ratatablan, la pistoneira La violinera La platiniteira La turareira La platiniteira Blam, blam, la pianeira Acatablan, la tamborireira Acatablan, la tamborireira Ratatablan, la tamborireira Ratatablan, tui, tui Tch, 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 porro, porro Ratatablan Ratatablan Oh, rapaz, que legal Tem valor, cara Muito bom Realmente, rapaz É um disco É uma música pedagógica Para as crianças mesmo Legal, muito bom Mas é o seguinte Aqui no nosso programa O cara não sai daqui Sem comer nada, não Tem uma rodada Rodada de rapadura Rapadura Para cada um aqui Rapadura Rapadura Para dar aí para o Valver É assim aqui para mim Aqui para a gente É para repor aqui Repor aqui as energias Pronto Opa, obrigado Enquanto o pessoal Que come na rapadura Mandar um alô Aqui para Ellen Newton Da Eden Beleza Alôzão Aqui para Ellen Newton Da Eden Acaba bom Bora ver a rapadura São cearense Mas quando vê a rapadura É meio que Cearense é doido Por rapadura E farinha Olha O perigo é cair no buraco Do dente Pois é O perigo é esse mesmo Como é que é Já tem uma nova geração Os filhos de vocês De netos Se preparando Para prosseguir Com o Trio Iracã É Nós estamos Nos preparando aí Para Fazer um Um bom trabalho Um DVD Um E E fazer um trabalho De teatro Em todo o Brasil Obrigado Legal Muito bom É Sabe que Que A pabista está entalando Espera aí Tomar alguém Como uma das coisas Na produção musical Na própria divulgação É muito legal A gente ver Grupo Como dizem vocês Tão longevos Assim De tanto tempo Porque Incentiva os meninos Quem sabe Alguém que está assistindo Nosso programa Ver um grupo Bem afinadinho Como vocês E no cisma De fazer em casa Também um grupo vocal Que é uma coisa Que o Brasil Está precisando Ainda dessas coisas Pois é Teve muitos grupos Vocais E hoje está Hoje está Uma falta Hoje está difícil Porque o pessoal Está muito ligado Na tecnologia De tocar guitarra Não sei o que Mas está esquecendo A voz É É isso aí Mas como nós Estamos chegando Perto do nosso fim Aqui Eu queria Hoje fazer Um encerramento Diferente Não vai ter Negócio de banda De tonel Vocês estão dispensados Vamos encerrar Com o Triiracitã Cantando aqui Mas antes deles Encerrar Ver se o Váber Terminou aqui Váber está terminando Vamos esperar o Váber Terminar Que ele vai entregar Esse quadro para vocês Que é uma lembrança Aqui do nosso programa E depois A gente faz Um encerramento Com o Triiracitã Não sem dizer Que Como é Ah sim Enquanto prepara aqui Nós temos um quadro Chamado Seu Cozinho com Falcão É Seu Cozinho com Falcão É um quadro de culinária Que nós vamos assistir Enquanto o Váber termina aqui Seu Cozinho com Falcão Maria Hoje nós estamos aqui Maria nos planta Diretamente Como é que está lá Na Jaibara Está seco chugaiano Seco latinho Seco latinho Não tem água Nem para lavar Fazer remédio O biber É mesmo Não tem água Como é que você está fazendo Com o plano indaiar Ainda bem que a indaiar É do grupo aqui Você falou indaiar Aqui mas Aliás Negado da indaiar Já que a Maria falou Vamos Comerciar Com o Leroy 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 Mas oi Maria Nós vamos fazer o seguinte Galinha Galinha Ençapada Olha o reto Ela tem uma roda Dança Você já ouviu Falar na posição Galinha assada Essa é Não Frango assado Frango assado Aqui é uma galinha É uma galinha É a galinha pé duro Hoje nós vamos ensinar Como é que faz a galinha São Paulo Galinha caipira A galinha É um dos alimentos Mais antigos que tem no mundo Se você não sabe A galinha Ela ajudou o homem A porvoar a terra Os cabos fizeram uma pesquisa Naquelas ilhas Da Polinésia No Haiti No Havaí Foram escavando E achando osso de galinha Nas ilhas Tudo bem Porque os cabos iam comendo as galinhas E soltando os ossos pelo caminho Soltando os ossos pelo caminho Por aí você vê como A população da terra Foi baseada na galinha Mas tem também Uma mulher galinha Mas vamos falar nesse assunto Mas pedreiro ou normal? Tem pedreiro Tem a galinha É? É a galinha disfarçada Aí eu ainda me falei A galinha disfarçada Disfarçada Agora você me pergunta Como é que disfarçada essa bicha? Você pergunta Peraí que eu digo Não Pergunte Como é que disfarçada essa bicha? É assim Vai Assim você acha é bom Você não acha bom não Não é meu filho Ficar todo molhado desse jeito Eu acho que isso está errado Mas ele quer assim Mas galinha pedreiro E é que não pode mais não Deixa o senhor Você corre Viado 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 me dá bota mais Está indireidamente Disfarçado Muito obrigado Isso aí está mais um quadro Seu Cozinho Com patrão Galinha Disfarçada Pronto Viu aí Que maravilha Essa culinária Que a gente ensina aí Rapaz O Camadaque Ficar ligado Toda semana Vai aprender uma comida Para quando tiver uma visita Em casa Uma coisa assim Mas agora Valver Assinou Assina aí Para poder a gente entregar Aliás Enquanto você termina Eles vão encerrar o programa Cantando aqui Depois a gente entrega No encerramento Muito obrigado O Triracitã Tony Valmi Hélio Rocha E a nossa amiga lá Cecília Beleza Vamos atacar aí Muito obrigado E você que está em casa Não esqueça Próxima semana Tem mais Leroyt na TV Beleza Beleza Então vamos lá As rodas não fazem E você que está em casa Onde outra vez Com esperanças Com esperanças Do meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Na certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Amarei a mim Queixo e as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti E quem sabe sonhava Meus sonhos Por fim Bebias Para ver Os meus olhos Tristões E quem sabe sonhava Meus sonhos Por fim Obrigado Obrigado Para ver Os meus olhos Tristões Ler White Oferecimento Governo do Estado do Ceará